Pessoal, antes de começar o vídeo, olha que legal esse instrumento Eu desafio você a comentar o nome desse instrumento Na verdade nem eu sei o nome desse instrumento Então cria um nome pra ele, mano Antes de eu começar esse vídeo, eu quero que você pare e comente um nome qualquer pra ele E fala aí pessoal, Iagozinho de volta aqui na área Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Dessa vez, tô aqui pra ver lá o preço do passe de batalha E eu vou ser muito sincero pra vocês, pessoal Muita gente me perguntou Iago, você sabe se vai tá caro? Iago, você sabe se vai tá barato o passe de batalha? E pessoal, o preço do passe de batalha não é mistério nenhum, galera O preço tá na nossa cara, basicamente E sim, não vai ser caro Vai ser um preço bem acessível Que eu acho que, se você juntar uma graninha E eu posso sortear também no meu Instagram Então me segue lá, arrobiagosnil Vou sortear mais ou menos uns 5, 6 passes de batalhas Se não 10 Então fica ligeiro Ai, eu vou morrer, não morri Então fica ligeiro que eu vou, mano, sortear bastante Me segue lá no Instagram Que quando sair o passe Eu vou tá sorteando aí 10 passes no Insta Ou 5 ou 10 Eu vou decidir ainda Me segue lá, mano, pra não perder Mas enfim, o preço do passe de batalha Vai ser, galera O preço base do passe do Clash, mano A maioria das desenvolvedoras colocam Ai, caramba, morri A maioria das desenvolvedoras colocam o passe Entre 25 e 30 reais Tem alguns passes que chegam a 35 Mas o passe de batalha do Brawl Stars Vai custar 20 reais Pra ser mais preciso 18,50, eu acho Mas como você sabe, Iago Pessoal, o passe de batalha do Clash of Clans E do Clash Royale Custa basicamente 20 reais Então acho que o preço do passe de batalha do Brawl Stars Não vai ser diferente Vai continuar sendo 20 reais E galera, eu particularmente acho Que o passe de batalha do Brawl Stars Vai ser muito parecido com o passe de batalha do Clash Royale Iago, como que é o passe de batalha do Clash Royale? Gente, pra quem não sabe No passe de batalha do Clash Royale Você consegue... Como que eu posso dizer? Bastante power coisas pra upar os personagens Bastante carta, né? Bastante carta pra upar os seus personagens E... Isso é muito bom Porque, na verdade, com esse baú, né? Muito baú Muito, muito Mas é legal ganhar baú no Clash E no do Brawl Stars Eu não sei o que a gente vai ganhar Pode ser que sejam skins Pode ser que sejam skins Pode ser que sejam points Pra gente upar os nossos Brawlers Podem ser que sejam points Pra gente upar os nossos Brawlers A diferença entre points e cartas É que points do Brawl Stars Não significa tanta coisa E carta no Clash Royale Significa muita coisa Essa é a pequena diferença Ai, ferrou Entre os dois, realmente Mas pelo menos a gente sabe Que o passe de batalha Vai estar num preço aí Olha lá Show Nossa Enferrei Olha lá, olha lá Peguei Olha lá, olha lá Peguei Show de bola Consegui Pelo menos a gente sabe Que o passe de batalha Vai estar num preço bem acessível E a maioria das pessoas Vai conseguir comprar, cara 20 reais É baratinho, gente Não é tão caro assim, tá? Quer dizer Eu não sei o que o passe vai oferecer Pra mim, na minha opinião Um preço de um passe de batalha O do Clash Royale Custa 20 reais E é tipo, muito legal Eu particularmente Me diverti muito Upando o passe de batalha Do Clash Royale Olha que eu joguei bastante Então acho que o Supercell Vai fazer um bom trabalho No passe do Clash Royale No passe do Ball Star Desculpa Porque, cara Na moral Que vai ter umas missões Talvez pra você fazer E completar pontos do passe Não sei se vai dar pra comprar Pontos do passe De uma vez Assim que você compra o passe Mas, pelo menos sabemos Que custa aí 20 reais o passe Sem contar, pessoal Que... É que é engraçado Que esse passe de batalha Fez com que Fosse muito hypado, né? Tá tipo, todo mundo Passe de batalha Passe de batalha Mas a galera esqueceu Que vai lançar mais coisa, mano Você tem que lembrar também Que vai ter Brawler novo, mano A Supercell quase nunca atualiza Sem colocar aí Um Brawler Dentro do jogo, né? Então provavelmente aí Nossa, ferrou Putz, não consegui usar o escudo O cara jogando podre Podre Provavelmente aí Vão ter alguns Brawlers novos Eu espero que lance dois Eu acho que Pra uma atualização grande Que vai ter passe Não sei o que Não sei o que Não sei o que Seria difícil O Supercell manter dois Brawlers aí Mas pelo menos um A gente talvez tenha, né? Eu espero que tenha Pelo menos É que tá lançando Lançou bastante Brawler Ultimamente no jogo Mas realmente Vamos ver se Ai Continua aí Lançando sem parar Mano, essa Shere Se ela bobear, cara Nossa Esse Leon Meu Deus do céu Tô ficando Enxerçado já Nesse jogo, mano Caraca Que Leon chato, cara Que Leon chato Muito chato Esse Leon Meu Deus do céu O Bruno vai ficar Uma bravo comigo Tô jogando com uma amiga Minha aqui, galera Olha o tamanho Dessa Shere, mano Meu amigo A Shere tá muito grande Nossa senhora Temos lascado Ó, é o suquinho Da vez, mano É o suquinho Suquinho que vai me fazer A boa, ó Fica vendo Ó, tomei o suco Billy Juice Billy Travers Em cima dela Nossa É isso, mano Eu respeito o Real News, mano Suquinho é nossa Nossa Ai, meu Deus Suquinho, Billy Traverson Billy Trovers Ai, morreu Boa, tá bom Boa Mata ele, mata ele, mata ele Vamos que dá Vamos que dá Não deixa de curar, não Não deixa de curar, não Boa Jogo demais Nossa 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 Tô ferrado Ai, ai Não deu Não deu, não deu Não deu Mas enfim, pessoal Eu particularmente Queria que tivessem Brawlers, mano Dentro do jogo Com mecânicas diferentes Ai, como assim Tem uma mecânica muito legal Que o Superstar Não explorou Que foi um Algum ataque Que você tem que segurar o botão Tipo, sei lá Você lançar um lança-chamas E pra sair fogo Da arma do Brawler Tem que segurar o botão Isso seria uma mecânica Muito legal É o ataque Vai meio que Desencher na barrinha Tá ligado Conforme a graça Lança-chamas Mano, isso Isso ia ser muito louco, velho Mas eu acho que não vai ter, mano Eu acho que Sei lá Mas ia ser da hora Se tivesse, né De forma geral A atualização Tá vindo pra somar, né Lembrando que, cara Fazem dois meses Que não atualiza É, acho que Desde a última atualização Faz uns dois meses, cara Ou não Acho que desde a última Grande atualização A última pequena Lançou, acho que um Brawler Entrou um Brawler Mas desde a última grande Cara, faz uns dois meses, cara Então isso quer dizer Que o Superstar Provavelmente vai lançar Uma atualização grande, né Vamos ver Dia 9 tá chegando Agora é dia 7 Mano, tá chegando Tô ansioso E eu vou fazer Umas lives na Twitch também Talvez Daquele jeitinho Ai, meu coração Ai, meu coração Olê Ai Nossa senhora Ah, não deu, mano Ai, calmou Nossa, tô muito concentrado, mano Tá completo isso aqui, cara Eu acho que eu vou jogar A última partida Só pra gente não fazer feio, mano E quando começar eu volto Bora que bora então, mano Agora vamos fazer Um bagulho bonito Pra encerrar o vídeo De um jeito decente Pelo menos, né, mano E eu quero saber, pessoal Também, se vocês puderem comentar Por favor, comenta aí, mano O que que vocês acham Que vai vir no passo de batalha Certeza absoluta Se fosse pra ter certeza De alguma coisa Ah, eu tenho certeza Que vai vir uma skin É, pro Bull Porque eu quero Porque eu gosto do Bull Eu quero saber, mano Se vocês realmente Ai Vamos ficar ligados nisso, mano Eu quero saber O que que vocês gostariam Que viesse pro passe, mano Então comenta aí Bastante, hein Pelo amor de Deus, galera Ai, ai, meu Deus Ai, eu não sei o que eu faço aqui Nasce Boa Agora eu quero ir pra cima Ai Tá bom, tá bom Vai pra cima Puxou Bem demais, ó Pei, pei Nossa, foi dois tapas só Ai Nossa, que descaro tão forte Toma cuidado Bem demais Nossa, tão muito bem Isso aqui não vai ter como Nossa, isso aqui E ela com o acessório dela Olha o tanto que isso aqui corre Nossa, mas essa Piper tá forte Fica isso aí de perto dela Nossa, acertou bem em mim, mano Muito em cheio Nossa Ai Nossa Não teve como Fiquei encurralado Mas tudo bem Não tem problema, pessoal Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho, beleza? Porque eu tô aqui todos os dias Iago falando Vazando Grande abraço Valeu, falou E fui, valeu 20 reais Paz do Clash Do Brau Deixa o like no canal Deixa o like, meu irmão Deixa o like na moral Aqui no meu canal Deixa, deixa o like Deixa o like Vamos lá, vamos lá Vamos, meu irmão Se você não deixar Eu vou te matar Caso você deixe Eu vou te abraçar Deixa o like, meu irmão Deixa o like na moral Deixa o like no canal Deixa o like no canal Royale News Likezão Então vai deixando o like Se você é meu irmão Se você é legal Se você é parceiro Se você é bacana Se você é na moral Deixa o like no canal Yo Bitch Motherfucker What? Pronto Gostaram? Então vai deixando o like no canal Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada Eu vou te dar uma olhada